Olá, boa noite. Me chamo Francisco, tenho 25 anos e sou de Camocim, que fica no estado do Ceará. Hoje irei contar um relato que aconteceu recentemente comigo. Moro com minha esposa e com minha filha, que hoje tem dois meses de vida. Tudo aconteceu em outubro de 2021, quando eu e minha mulher estávamos passando por um período um pouco difícil, aqui na cidade onde moramos, devido a falta de emprego. E faltava só mais um mês para minha mulher dar a luz, e não tinha quase nada para o bebê. Foi quando a sua tia, que morava em uma cidade próxima daqui, chamada Barroquinha, nos convidou para irmos morar junto com ela, já que lá ela conseguiria um emprego mais rápido para mim. A casa dela ficava na zona rural da cidade, afastado de tudo e era cercado por mato. Só tinha uma estrada de terra que levava até a cidade. Tinha algumas casas, mas que ficavam bem afastadas. Lá era um lugar calmo e com aquele clima de sertão, ótimo de se morar. E tinha apenas um poste com iluminação, que ficava bem na frente da casa. Coisa comum nessas regiões de zona rural. As primeiras semanas foram maravilhosas. As pessoas eram sempre receptivas. E todas as manhãs, eu sempre cumprimentava e conversava com o senhor que morava próximo de nós. Em uma certa manhã, quando eu estava indo para a cidade, para fazer algumas compras, vi o senhor que aparentava estar triste, escorado nascer onde sempre ficava pela manhã. Eu então parei e começamos a conversar. E ele me relatou que quando acordou pela manhã e foi colocar comida para seus porcos, encontrou um deles sem vida e com a parte do corpo devorada. Foi aí que perguntei o seguinte. Que animal poderia ter feito isso? Existe onça por aqui? Então dei uma risadinha um pouco acanhado. Foi então que ele me respondeu. Onça? Não existe onça por aqui não, meu filho. E se uma coisa muito pior. E faz muitos anos que ele não anda por essas bandas. Já deve fazer uns quatro anos que não o vejo. Essa coisa ronda por essa região. Talvez ele cansou do lugar onde estava e voltou para cá. Foi aí que questionei. Essa coisa que o senhor tanto fala não é um lobisomem, né? E para o meu espanto, ele respondeu que sim. E que ele já tirou sono de todos daquela região por alguns anos. Foi então que o senhor me perguntou se eu acreditava em lobisomem. E eu respondi que sim. E contei de alguns encontros que meu pai teve com essa criatura. Quando ele era mais novo. Depois de uma conversa breve, me despedi do senhor. E segui minha viagem. E na cidade não se falava de outra coisa. A não ser a volta da fera. E como é cidade pequena. As pessoas da zona rural estavam muito assustadas. Fiz minhas compras e voltei para casa bem pensativo. Cheguei em casa. Falei de todo o acontecido para minha esposa. Ela não acreditou muito nessas coisas. Mas mal sabíamos que isso iria mudar em breve. Era uma noite de quinta-feira. Por volta de umas dezenove horas. A tia da minha mulher, o marido dela e os outros moradores da casa saíram para um festejo da padroeira. Estava tendo na cidade. E ficou apenas eu e minha mulher grávida na casa. E naquela noite a lua estava cheia. E iluminava quase toda a estrada de terra. Bem, logo que eles saíram, tranquei as portas e as janelas. E fui me deitar com a minha mulher. Deitei na cama e liguei a TV. E ficamos assistindo até chegar ao sono. Quando acordei já era por volta das vinte e três horas. Com latidos de vários cachorros vindo de longe. A princípio, eu não me importei muito. Me levantei e fui no banheiro. E aqueles latidos de cachorros foram chegando cada vez mais perto. Até que os cachorros do quintal da casa também começaram a latir muito. E saíram de encontro aos outros cachorros. Nesse momento eu corri para o quarto. E fui acordar a minha esposa. Falei o que estava acontecendo. E pedi para ela ficar calma e em silêncio. Fui bem devagar até minha gaveta. E peguei uma caixa. E de dentro tirei um trinta e oito. Que meu pai havia me dado de presente. Antes de eu me mudar. Até parecia que ele sabia o que poderia acontecer. Quando minha esposa me viu com aquela arma na mão ficou nervosa. Ficou me perguntando o que estava acontecendo. E falei que aquilo lá fora poderia ser um lobisomem. E que um ladrão não chamaria tanta atenção dos cachorros assim. Foi aí que lembrei do que aquele senhor falou a mim. De que fazia quatro anos que aquela coisa não aparecia. E não seria coincidência ele voltar. Justamente quando eu me mudei para aquela região. Com minha mulher grávida. E aquele lobisomem poderia estar querendo a minha mulher. Foi então que nesse momento escutei uma pancada forte na porta da cozinha. Tão forte que toda a parede se tremeu. Minha mulher entrou em desespero e começou a chorar baixinho. E os cachorros só latiam muito. Então veio a segunda pancada. Carreguei o trinta e oito. E corri para a cozinha. E falei comigo mesmo. Se essa coisa derrubar a porta. Eu descarreto todo esse tambor nele. E percebi que aquela criatura fazia uns roncados que pareciam de porco. Além de feder bastante. Um cheiro de urina misturado com fezes. Uma coisa indescritível. Temendo pela vida da minha mulher. Gritei para que aquela coisa fosse embora. E que eu não tinha medo dele. Nesse momento. Aquele bicho parecia ter ficado mais furioso. E começou a investir contra a porta com mais fúria ainda. E minha mulher começou a chorar muito. E a rezar. Eu estava me tremendo. Pois ali do outro lado da porta. Estava a criatura das histórias que meu pai sempre me contava. A lenda que muitas pessoas não acreditam que pudesse ser real. Mas que estava ali. Praticamente na minha frente. Tentando invadir a casa para nos matar. E você só conhece o medo. Quando está diante dele. Foi então que veio mais uma investida contra a porta. Tão forte que arrancou uma das dobradiças. E foi nesse momento que voltei a si. E comecei a me enfurecer com tudo aquilo. Então comecei a chutar a porta. E a gritar com aquela coisa lá fora. Mas isso só o deixou ainda mais furioso. E só deu tempo de eu pegar a arma em cima da mesa. E a porta veio ao chão. E foi aí que eu vi a coisa mais horrenda de toda a minha vida. E que ainda hoje tenho pesadeiros com aquela criatura. Por alguns segundos fiquei ali paralisado. Só olhando para aquele bicho estranho. Ele era quase do tamanho da porta. Tinha orelhas grandes que chegavam no ombro. E o seu corpo se assemelhava muito a de um homem. Seus joelhos eram invertidos para trás. Como as pernas de um cachorro. Braços longos e finos com pelos falhos. A cabeça era uma mistura de gente com porco e cachorro. E seus olhos eram como de uma pessoa. O focinho era alongado. Assim como de um porco. Com dentes grandes que mal cabiam em sua boca. E ele babava muito. Aquela coisa não tinha rabo. E era um pouco corcunda. Com os ossos da espinha saltados. E quase saindo do corpo. Quando ele colocou os pés na cozinha para vir em minha direção. Eu saí daquele transe. E disparei contra aquela criatura até a arma ficar batendo o catalé. Por conta do tambor vazio. Aquele bicho dava urros que ecoavam por toda a casa. E minha mulher que estava trancada dentro do quarto rezando. Gritou quando ouviu os urros de dor daquele bicho. E foi depois dos tiros que lhe saiu cambaleando para o quintal da casa. E os cachorros que latiam lá fora. Foram todos em cima daquela coisa. Que ainda conseguiu entrar para a mata. E desaparecer. Voltei a carregar a arma. E fiquei na porta com a lanterna olhando para todos os lados. Ainda com o sangue quente do calor daquela emoção. E foi aí que ouvi barulhos de moto chegando. E ouvi passos de pessoa correndo dentro da casa. Quando olhei. Era a tia da minha mulher que tinha chegado. Ela me relatou que ouviu os tiros quando estava vindo para casa. Então lhes relatei de todo o acontecido. E eles acreditaram em mim. Porque não sou de brincar com essas coisas. E ainda mais. Não iria sair atirando dentro de casa. E também todos viram o estado da porta da cozinha. E do sangue que ficou espalhado até o fundo do quintal. No dia seguinte minha mulher começou a ter contrações. E nós voltamos para a nossa cidade. Onde ela teve nossa filha. Que veio ao mundo forte e saudável. Graças ao nosso bom Deus. Agradeço todos os dias por esse livramento que ele nos deu. E hoje moramos aqui em Camusim. E sempre conto esse relato para alguns amigos. Uns acreditam. Enquanto outros apenas ri. Só espero que eles e ninguém passe pelo que passei. Pois essas coisas realmente existem. E um dia assim como eu. Você pode acabar tendo o azar de estar no caminho de um lobisomem. Uma boa noite a todos. E fiquem com Deus. Opa, e aí? Se você chegou até aqui. Significa que gostou do vídeo. Ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado. E convida a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo. Esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso. Você sempre será avisado quando sair vídeo novo. Já que postamos diariamente. Deixa o like para fortalecer o canal. E compartilha o vídeo para que outras pessoas vejam. E assistam. Fazendo isso. Vocês não só estarão ajudando o canal. Mas também a mim. E se fez isso. Muito obrigado. Me despeço de todos. E vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.